Olá, meu nome é Thalisson Rodrigues e eu quero te fazer um convite. Nesta sexta-feira, dia 16 de julho, às 17 horas, 5 da tarde, eu estarei no programa Sala de Concerto. No repertório, tocarei obras de Claude Abissi, Francisco Mignone, Camargo Arnieri e Alexandre Schubert. Uma das curiosidades desse repertório é a utilização de uma baqueta de percussão no interior do piano. Isso vai acontecer na obra Dual, do Alexandre. Eu quero te convidar para ouvir essas novas sonoridades que o piano é capaz de produzir. Então, até lá!